Se é carro hatch que você está procurando, meu amigo, então presta atenção porque aqui na Brigadeira Automóveis eu tenho certeza que você vai encontrar, né Gui? É isso aí, Renatinha. O custo-benefício está aqui para vocês, pessoal. Vamos falar aqui de lindíssimo Argo Drive, esse aqui é aquele com telinha 2023, o carro mais cobiçado hoje no momento, fazendo com condição especial 69,900. E que tal o New Fiesta, hein? E olha aí esse aqui, esse aqui é 2016, câmbio automático 1.6, carro completíssimo também, e esse saindo a 59,900. Esse daqui é automático e temos até manual te esperado. E esse aqui, estamos falando, esse aqui é um 2015 manual, carro 1.5, ótíssimo custo-benefício para você usar o dia a dia, 46,900. E presta atenção, gente, porque aqui nós temos para todos os gostos. É isso aí, olha que lindíssimo aqui, se quer um carro esportivo, está aqui, Cruze LTZ 2014, esse aqui com teto, ar-condicionado digital, multimídia integrada, carro, repré de opcionais, chave presencial, vamos fazer com condição especial também, 74,900. Tá show de bola, né, Gui? E olha aqui, vamos embaralhar esse lindíssimo Focus, custo-benefício também, 2013, carro é 1.6, GRX, carro lindíssimo também, vamos fazer com condição também, 45,900. Esse daqui é raridade, hein, gente, todos os carros aqui impecáveis, e não só hatch, você encontra SUV, sedã e muito mais, e aqui no segundo piso do Shopping do Avião, né, Gui? É isso aí, vem para a Brigadeiras Amóveis, várias opções de estoque para vocês aqui. Vem para cá. Vem para cá.